Tá, 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 os quatro guardiões e a pedra reversa. Ah, depois daquele desastre da pedra reversa, a gente, o mundo ficou preto e branco. É mesmo. Gente, vocês esqueceram de mim! Vocês esqueceram de mim! Corre, corre, corre! Aqui, vem o meu patinho! Aqui, vem o meu patinho! Aquela pedra reversa, é muito poderosa! Finalmente, eu estou livre! Eu consigo derrotar qualquer super-herói, até mesmo o Superman! É também um ferido! Deixa que fecha, fecha, vai doer um pouco! Aquela pedra reversa é muito poderosa! E é rosa! Olha, mamá, água! Ah, ela é muito boa! De nada! Ah! Gente, olha! Shhh! Tome isso! Tome isso! Fofinho, 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 fofinho! Tomei, tomei! Gente, quem pode ajudar? Ah, eu já sei, é só lá eu comer esse ovo. É um ovo mágico. Confia em mim! Me cando! Segura a minha patinha! Para a minha patinha! Me cando! Bora! Ai! Ui! Ai! Ui! Ui! Ai! Ui! Ui! Ai! Ui! Ui! Pode me soltar! Agora sim! Ui! Tá na hora de acabar tudo! Explodindo tudo! Ha! 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 Explode em mim! Ha! Ha! Nham! Ele é aqui! Ele é aqui! Ele é aqui! O que é que você faz? A sua capinha! Pera! Zzz! É a hora de discutir tudo! Eu espero! Tempo parado! Tempo parado! O que é que você faz? 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 O que é que você faz?